E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulinho Dio, cantor dos Atuais. Eu tô passando aqui pra dizer que eu também faço parte e confiro esse trabalho maravilhoso aqui no canal do Luiz Roça. Um forte abraço dos reis do baile, Bailão Raiz. Tamo junto! Tchau, tchau! 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 Grazinha 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 Agora é Ui Ui Agora é Arco Ai Ei 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 Amor de esquerda Café Estou Estou E Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal